E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui hoje dia 22 de fevereiro de 2023, dia do aniversário de um ano de Sedon. E para comemorar nosso aniversário, em grande estilo, o Sedon adquiriu essa coleção de postais. Aqui nós temos postais com mais de 100 anos, alguns com 90, outros com 80 anos já. Nós compramos essa coleção e a gente precisa agora colocá-la em exposição. Para isso, nós estamos pedindo o apoio de vocês para adotarem um cartão postal desses aqui. Cada adoção custa 100 reais. Isso vai servir para que a gente pague a coleção que nós compramos e façamos um móvel específico para isso ficar exposto pela cidade. Hoje nós já temos uma exposição lá no Guarujá Center Shopping. Se tudo der certo e a gente conseguir fazer essa coleta rápida, ainda vamos colocar à disposição do público lá no Guarujá Center Shopping, essa coleção, tá bom? Então quem puder ajudar e quiser contribuir, eu já tenho dois cartões adotados. Então só existem, desses nove cartões postais, nós temos sete cartões disponíveis. Dois já foram adotados. Basta entrar em contato com a gente, ou mandar um pix diretamente para o sedongorujá.gmail.com, está aparecendo aqui embaixo. E depois você manda o comprovante para o Sedom, no WhatsApp do Sedom. O WhatsApp do Sedom é 13 997 234 836. Aí a gente já sabe o nome, eu entro em contato, tudo. Por quê? Quando ficar exposto isso, nós temos duas opções. Nós vamos individualizar a exposição de cada cartão na sua própria base. Ele vai ficar numa angulação para poder ser observado, protegido por um acrílico, para que ninguém ponha a mão, obviamente. E a gente vai identificar o cartão postal, o Guarujá, Praia dos Pitangueiros, 1910, por exemplo, 1913, doado por tal pessoa, tá bom? É assim que funciona o nosso trabalho. Nós fizemos isso com o Quadros, nós já fizemos isso com a maquete do cassino, que está lá na exposição. Nós tivemos dez apoiadores. Então é isso. Agora eu preciso de nove, já tenho dois. Então, agora é com vocês. Muito obrigado. A equipe do Sedom, agradeço a todos vocês que nos ajudaram ao longo desse primeiro ano de trabalho. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.